Um antigo tesouro foi roubado. Os invasores atacaram o Palácio de Verão. Vários tesouros imperiais, incluindo as 12 estátuas de bronze, foram saqueadas. O Zodíaco chinês! Cada relíquia desaparecida é um signo do horóscopo. E é Jack Chan quem vai colocar tudo no lugar. Que é isso? Logo eu? Operação Zodíaco. Amanhã, duas da tarde. É isso aí. E vê se não perde. Sabe como essas coisas de signo, né? O Zodíaco chinês!